A Polícia Civil de União Paulista instaurou um inquérito para investigar a morte de um vereador na cidade. O enteado da vítima é o principal suspeito. Júlio César Rondão tinha 40 anos de idade e era a primeira vez que tinha sido eleito como vereador em União Paulista, cidade com cerca de 2 mil habitantes. Era um homem muito respeitado, trabalhador, honesto e foi uma fatalidade que a gente está todo mundo aqui, não dá nem para acreditar. Segundo o delegado responsável pelo caso, o vereador foi atingido com golpes de facão, um deles na cabeça fatal. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas e como o crime aconteceu, mas até o momento o enteado da vítima é o principal suspeito pela morte do vereador. O próprio adolescente de 17 anos procurou a polícia depois do crime. Pela manhã, a mãe do menino foi até a delegacia onde ele ficou apreendido e não quis comentar o assunto. No velório, realizado na Câmara Municipal, o clima era de tristeza. Abalou bastante, né? Porque era uma pessoa que eu conhecia muito, era amigo do meu pai, da minha mãe, não saía lá de casa. A gente sempre vê, mas acho que nunca vai acontecer aqui, né? Então, o fato em si foi muito impactante para a gente.